O domínio de um rei ou de uma rainha são medidos pela força de suas ações, capacidade de medir conflitos e a imagem que é transmitida para o seu reinado. Começando a nossa série de reinados de Westeros nessa nossa visita semanal ao universo criado por George R. R. Martin, iremos falar de um período em que Westeros viu um conquistador ser sucedido por alguém um pouco mais comedido, uma figura oposta ao que estava estabelecido como poder. Hoje iremos falar sobre o reinado de Aenys I. Abrindo a sucessão hereditária dos Targaryen, Aenys foi o segundo rei Targaryen a se sentar no trono de ferro. Nascido em Sete, depois da conquista, era o filho mais velho de Aegon, o conquistador, no caso com a sua irmã esposa, a rainha, Rhaenys. Aenys já havia assumido algumas responsabilidades do pai quando este ainda era um idoso, como por exemplo a de visitar as famílias mais importantes que formavam o continente. Era ele, por exemplo, quem visitava o Interfell, uma viagem muito longa ali para quem é rei, quando o rei até então, o Aegon estava fraquejando. Embora fosse alto como seu pai, a história nos conta que Aenys era mais magro e afável do que Aegon. Pálido, seus olhos tinham um lilás marcante, que também era a cor das suas vestes. Aenys usava uma coroa de ouro que era maior do que a do seu antecessor. E isso é uma projeção, né? Vem muito para mostrar que o reinado Targaryen estava avançando e se estabelecendo em Westeros, e a coroa não representava naquele momento o corpo. Importante entender que os símbolos para a monarquia são muito, muito, muito importantes, e o Westeros ia passar pela primeira transição de bastão desde a grande conquista, desde esse cara que chegou e avassalou geral. Então sim, poderia ser um momento de tumulto e que precisava fatalmente de um rei que soubesse manter as aparências. Por isso que, desde a coroa até também os estilos, Aenys chamava bem a atenção. O problema são outros problemas. Na infância, Aenys foi considerado uma criança frágil. Como dizem por aqui, né? Era um menino que não ia se criar. Essa condição o levava a contrair doenças, o que fez com que sua mãe se tornasse uma superprotetora. Isso só veio a mudar após ele se ligar ao seu dragão, Kicksilver, né? O Mercúrio, no caso aqui em português. E essa ligação gerou mais força e segurança a esse mirrado rapaz. O que me leva a um pensamento que eu sempre tenho com relação aos dragões ali pros Targaryen, que é como eles representassem de alguma forma esse desabrochado jovem nessa fase aqui na nossa vida onde a gente começa a querer um pouco se desgrudar dos nossos pais. E a fragilidade do Aenys, em contraponto, a virilidade do pai, levaram a críticas desde o começo sobre a paternidade da criança. O pai era forte, então dizia-se que ele, na verdade, era filho de um dos cantores ou atores que Aenys costumava andar com. Aenys tinha três anos quando a sua mãe morreu na Guerra de Dorne. Mas um dia a gente vai falar sobre essa guerra. Aenys era cinco anos mais velho do que o seu meu irmão, o Maegor, de quem não foi próximo na juventude porque ele ficou ao lado do seu pai em Kingsland, enquanto que Vicenia e Maegor viviam em Dragonstone, Pedra do Dragão. Aenys foi preparado pela guarda real de seu pai, tinha um poder de combate, era um lutador bem treinado, mas não tinha o tamanho e a força para gerar um impacto nesses combates. Ao contrário de Maegor, mas isso também é papo para um outro vídeo. Longe da astúcia, se tornou então um homem bondoso, cortês, charmoso e de fala muito mansa. Era um homem que desejava ser amado por todos e sempre procurava agradar e apaziguar situações. Era o cara dos panos quentes. Isso o tornou um cara também indeciso, porque ele era hesitante em decidir pelo drástico, temendo, por exemplo, decepcionar pessoas próximas. Homem com paixão pela arte, Aenys também apreciava os costumes e a vida na corte, sentimento herdado da sua mãe. Uma prova da simpatia pelos costumes foi o seu casamento com a Alyssa Velerion, fruto de um acordo político logo aos 15 anos de idade. Desse casamento nasceram seis crianças. Três filhos, no caso Aegon, Viserys e Aherys. E três filhas, Rhenna, Alyssaene e Vela. Uma família grande, muitas possibilidades de casais e uma excelente continuidade para a linhagem Targaryen. Ou seja, Aenys e seu casamento tinham valor, ainda mais atrelado a uma linhagem Velerion. E aí eu já pergunto, isso parece com algo para vocês? Então, um dos temas de A Casa do Dragão descende daí, só que virão também outras semelhanças no seguido a essa história. A filha mais velha, Rhenna, casou-se com o meio-irmão de Aenys, o Maegor, acentuando uma crise com uma fé muito grande, que via isso com maus olhos porque eram práticas incestuosas e os Targaryen ainda estavam sendo compreendidos no meio tempo desde conquistar o Oestros como um todo. Aenys tornou-se rei em 37 depois da Conquista, ou seja, com 30 anos de idade, e isso aconteceu após o falecimento do seu pai de um derrame aos 64 anos de idade ele e Aegon que faleceu enquanto contava história para os filhos do Aenys. Ele foi inicialmente, como rei, na sua coroação, saudado por milhares de pessoas. O jovem rei pegou para si a espada Blackfyre, que era do seu pai, e também que seria, a partir de então, um símbolo constante da ascensão de um novo rei. Ele também optou por uma coroação muito pomposa. Vale dizer, era a primeira também, depois da Conquista. Não que Aegon não tivesse tido a coroação, mas agora a transição tinha que ser simbólica também. A coroação dele, a coroa dele, melhor dizendo, era feito de ouro muito reluzente, aquilo que eu já disse, os símbolos tendo que ser impactantes na realeza. Apesar da festa, havia uma parcela do reino que não acreditava na capacidade desse cara de governar. A sua chegada ao trono de ferro provocou vários atritos e, no início logo, uma destabilização no seu reinado. Explico. A primeira crise veio logo na transição, e ela veio lá das terras fluviais. Um fora da lei, conhecido como Red Haren, afirmou ser neto de Haren o Negro. Haren e seus homens tomaram Haren Hall para si e mataram o Lorde Gargon Correres, que havia sido colocado lá pelos Targaryen depois da conquista. Nas Ilhas de Ferro, um homem que afirmava ser o rei sacerdote Lodos começou a reunir seguidores. Lá nas marchas Dornesas, ao sul de Westeros, o rei Abutre começou a reunir também um exército de locais que, por sua vez, desejavam vingar a destruição infligida a Dorn. Que também um dia vai ser contado aqui, então segura. No vale, temos o Lorde Ronnel Haren levado preso pelo seu próprio irmão, Jonas Ehren. E tínhamos, pois, uma instabilidade nos quatro cantos, digamos assim. Algo terrível para a figura mais mirradinha, mais fraquinha de Enes. Porém, a crise mais longa foi a Revolta da Fé Militante, um levante liderado pela Fé dos Sete contra a casa Targaryen, usando como alegação o fato de Enes ter nascido de incesto, um ato abominável para o grupo religioso. A Fé Militante era o braço armado da Fé dos Sete, subordinados ao Alto Sepitão. Era composta por duas ordens militares, os Filhos do Guerreiro e os Pobres Companheiros, conhecido como Espadas e Estrelas, que são também seus respectivos símbolos. O clima só ia esquentando, e a imagem que Enes mostrava era de um rei indeciso e frágil, e completamente incapaz de tomar uma decisão assertiva sobre qualquer crise que passava na sua frente. Quem teve que assumir a responsabilidade, então, foi seu meio-irmão, Maegor. Ele era, nessa altura, a mão do rei. Enes chegou inclusive a ceder a Blackfire para Maegor, atestando que, em matéria de guerra, de morte, de matança, seu irmão era mais capaz do que ele. Quer queira quer não, isso era quase uma transição de poder. Eu digo que é o primeiro rei Targaryen que assume antes de assumir. Mas isso fica, obviamente, nas encobertas. Pra fora, é o Enes, que ainda era o rei. Há também quem compara essa relação com a relação de Viserys e Daemon, desses dois irmãos. Viserys tentando ser mais leve e cordial, na medida do possível, é bom dizer, mas o Daemon sendo forte, impetuoso, colocando as bancas a sofrer, digamos assim. Uma característica de Enes era muito parecida com Viserys. Ambos eram muito sonhadores, meio contemplativos da vida. Porém, Enes amava a vida da corte, como eu já disse, e o Viserys não tanto. E o Maegor, por sua vez, era mais pedra do dragão, se é que você me entende. O que também é, obviamente, uma comparação com Daemon. Na série A Casa do Dragão, eles são literalmente comparados. Sem nenhuma condição de impor força e suprimir as revoltas internas, o reino se manteve unido graças às ações dos lords locais. E vale dizer, com a conquista, o Estrus se rearranjou. Subalternos, famílias inferiores, viraram lords e detinham um novo tipo de poder. Se a linhagem Targaryen caísse, provavelmente eles iriam junto nessa água. Essa condição de ter o continente governando mais para si do que o rei fazendo isso de fato, com certeza pesa muito para Enes, que, enfraquecido, vai vendo a sua saúde se deteriorar ainda mais, seu poder de fato e o seu poder etéreo se esvaindo, e, de acordo com os relatos do grande mestre Gawain, Enes parecia um homem de 60 anos quando estava nos seus 35. O que também é mais uma comparação com Viserys. Com um reinado de apenas cinco anos, Enes morreu em 42 depois da conquista. As circunstâncias da morte de Enes permanecem desconhecidas até então. Alguns até sugerem que a própria viúva, Vicenia Targaryen, havia sido responsável por essa morte, por abreviar esse que já era um sofrimento para ele e para o reino. Vicenia teria feito isso porque sempre defendeu a ascensão do seu filho, o Maegor. E o resultado? O trono de ferro seguiu nas mãos dos Targaryen mais uma vez, mas não foi de pai para filho, foi de irmão para irmão, mostrando a partir daí uma grande confusão que vai ser o jasth desse trono. Maegor assume o reinado. Os anos seguintes serão marcados pela crueldade desse novo rei, que é o exato oposto da curtíssima estadia de Enes no poder e também de relativa passimônia no modo de atuar. Só que isso é pauta para um outro vídeo. Eu vejo que esse governo muito curto de um rei questionável foi providencial. Eu não vejo Enes conseguindo passar muito tempo no poder, principalmente pelo ranço que Dorne estava dos Targaryen. Era uma história muito visível de um poder que foi arrancado literalmente a ferro e fogo. Coisa que não conseguiu esconder, por exemplo, nessa rachadura, com as aparências que tentaram ali da corte, do novo reinado e etc. Era momento de continuar o impacto de Aegon, não de certa paciência. Infelizmente, por que Enes é daqueles que provam que Targaryen definitivamente não é só fogo, sangue e loucura. Muita gente costuma defender isso. Todo Targaryen é maluco. Não, não é isso. Enes prova o exato oposto disso. Mas também ele prova que às vezes parece que só fogo, sangue e loucura Targaryen para essa linhagem se manter firme em Westeros. Por ora é isso. No outro vídeo eu falo sobre o reinado de Megor primeiro. A gente se vê lá. Um forte abraço em vocês e tchau.